Onde estão aqueles ovos que até hoje eu procuro? Dois farolhos na madrugada no meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos que falavam só de amor? Nela que eu vi ligando, mas não sei a cor Onde estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora? Quando amanheceu o dia, eu só levou embora Onde estão aqueles olhos que eu trago na imaginação? Eu brilho invadir meu quadro e o meu coração São azuis, são azuis, verdes, negros eu não sei São castanhos aqueles olhos que eu amei São castanhos aqueles olhos que eu amei Onde estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora? Quando amanheceu o dia, eu só levou embora Onde estão aqueles olhos que eu trago na imaginação? Eu brilho invadir meu quadro e o meu coração São azuis, são azuis, verdes, negros eu não sei São castanhos aqueles olhos que eu amei São azuis, são azuis, verdes, negros eu não sei São castanhos aqueles olhos que eu amei Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado